5, 4, 3, 2, 1, o volante está carregando. O seu anjo da quarta está aqui. Aproveite em qualquer momento. Preciso de piso. Tidá-de! Você tem minha gratidão. Sai pra lá! Minha barreira de bota está caindo. É hora de alquinar a cara! Um pouco de cura cairia bem. Aí, saca a sua! Cuidado. Tente visual. Dois. Barreira! Que são os heróis? Nada. Fiquem atentos. Eles estão tentando. Não gosto. Perdi a ferro. Acompanhem a batida. Barreira ativada. Tudo bem? E aí, colocar na vaga. Boa! Ai, minha trilhosa. Vamos procurar o posicionamento. Ai! Não! Não! Isso! Isso tem mais. Eu preciso de cura. Tidaneiro! Tidaneiro! A realidade se importava na verdade. Preciso de cura. Não! A groupance na minha posição. A luta ainda não terminou. 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 A luta ainda não terminou.